Oi gente, bem-vindos ao canal Pra Tica e Beleza. O meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vou dar dica de 5 produtos que ajudam bastante a controlar a acne. São produtos que eu já usei, principalmente quando eu tinha a pele mais atacada. Hoje minha pele tá bem controlada, mas quando eu era mais novo eu tinha mais problema de acne, eu tava sempre no dermatologista, sempre comprando algum produto pra tentar tratar as espinhas, os cravos. E esses 5 produtos que eu vou indicar, eles foram muito bons pra mim, fizeram muito bem pra minha pele. E eu vou indicar ele pra você. Então se você tá com a pele cheia de espinha, cravinhas, não tá conseguindo dar conta, não tá conseguindo controlar a sua acne, anota essas 5 dicas, conversa com o seu dermatologista, vê o que ele acha, se ele indica, se ele acha que vai ser bom pro seu tipo de pele. Porque o mesmo produto que foi ótimo pra mim, pode ser péssimo pra outro tipo de pele. Então tudo isso tem que ser avaliado. E antes de começar, vou pedir pra você se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda. Clica aqui embaixo no botãozinho de se inscrever. E se você já é inscrito, clica no sininho pra ativar a notificação. Já deixa seu like aqui no vídeo. E vamos começar com a lista. Essa lista, ela não tá por ordem. São 5 produtos aleatórios, eles não estão ranqueados. Então o primeiro produto que eu vou falar é da La Roche, é o Efaclar Anti-Aging. Que é um anti-aging pra pele oleosa, pra pele acneica. Ele tem ácido glicólico, ele tem LHA, tem ácido hialurônico. Ele é um produto que tem uma textura maravilhosa. É bem aquoso, é um serum que absorve completamente nossa pele. Vai ajudar na questão da renovação. Vai ajudar a deixar sua pele com menos cravinhos, com poros menos obstruídos. O que acaba gerando menos acne, menos comedões. Ele também ajuda no controle da oleosidade. E ele tem ácido hialurônico na fórmula, que também vai ajudar a dar uma leve hidratada. Ao mesmo tempo que ele cuida, que ele trata sua pele. Eu gostei muito desse produto pra melhorar o relevo, a textura da pele. A pele, ela fica super lisinha. Também diminui bastante os cravos. Aquela acnezinha inflamada também, ele ajuda a secar ela mais rápido. E é um produto facilmente encontrado em qualquer farmácia. Todos os produtos que tiverem resenha no blog, eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações. E se algum produto tiver vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima pra vocês. O segundo produto é o produto mais forte dessa lista. É a loção Beatriz da Dermatos. É uma loção alcoólica com bastante ácido salicílico na composição. Ele é um produto forte, ele é um produto que tem mentol, cânfora. Ele é bem alcoólico. Então, quem tem pele sensível, rosácea, pele seca, não pode nem passar perto disso. Porque ele é muito forte mesmo. Mas ele é um produto que faz quase um milagre na textura da pele, nessa acne mais inflamada. O ácido salicílico, além dessa propriedade de fazer uma esfoliação química na pele, ele também é anti-inflamatório. Então, ele vai ajudar a desinflamar a sua acne ativa e prevenir a formação de novos comedões na pele. E a gente tem desconto de 25% no site da Dermatos. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês o cupom de desconto. Então, quando vocês forem lá no site deles pra comprar a loção Beatriz ou qualquer outro produto, quando você estiver no carrinho de compras, é só você digitar o cupom pra ganhar o desconto. O terceiro produto é um medicamento. Não é um medicamento de venda controlada. Você não precisa de uma receita médica pra comprar esse produto, que é o ácido azelaico. Mais conhecido como o azelã, que é o nome comercial do produto que a gente encontra na farmácia. O ácido azelaico pode ser comprado já pronto na farmácia, o azelã, ou você pode mandar fazer na farmácia de manipulação associado com algum outro ingrediente ou numa concentração diferente. O ácido azelaico, eu gosto muito dele pra quem tem acne e pele oleosa. Ele deixa sua pele super sequinha. Ele tem uma ação clareadora suave, que vai ajudar a clarear aquelas manchinhas que ficam depois que a acne seca. Ele tem uma ação também da bactéria que causa a acne. Então, ele vai diminuir a proliferação dessa bactéria, o que vai fazer com que a sua pele tenha menos pústulas, vai ficar menos inflamada. E é um ácido muito tranquilo de usar. Ele não é aquele ácido esfoliativo que vai fazer a sua pele arder, descamar. Então, quem tem a pele um pouco mais sensível, pode usar o ácido azelaico, desde que o dermatologista esteja de acordo. Não é pra você correr na farmácia e comprar tudo que eu tô indicando aqui. Mas, em comparação com outros ácidos, como o glicólico, o salicílico, o retinóico, ele é muito mais suave. A ação dele é um pouco diferente. O quarto produto, ele tem uma ação um pouco parecida com a loção Beatriz da Dermatos, mas eu acho que ele é um pouco mais suave. Talvez a concentração de ativos, apesar dele ter uma gama de ativos muito maior, a concentração talvez seja um pouco mais baixa. Mas, ainda assim, eu considero um produto forte. É um produto pra quem tem a pele bem, bem, bem oleosa, com acne ativa, que é a loção secativa da Adipos. A solução secativa, eles têm várias versões no site. Tem versão com cor, sem cor, com FPS. E ele tem uma série de ácidos. Ele tem alfidroxiácidos, ele tem gluconolactona, ele tem ácido lactobionico, ácido lático, ácido salicílico, ele tem zinco, que é seborregulador cicatrizante. Tem argila, que ajuda a controlar a oleosidade da pele, ela suga esse excesso de oleosidade. E tem enxofre, que é um ativo super antigo, que ajuda, ele tem ação bactericida, então ele ajuda a diminuir a proliferação da bactéria que causa a acne. Eu acho que ele é um produto bem bacana, ele tem ativos que atuam em diversos aspectos da acne, deixa a pele super sequinha. Quando eu usava esse produto, eu sempre hidratava ele depois, porque eu acho que ele deixava, às vezes, seco até demais. Então, se você tem a pele bem oleosa, bem, bem oleosa mesmo, e tá com acne ativa, ele pode ser uma ótima pedida, um ótimo tratamento coadjuvante. E o quinto produto é um produto natural, que eu usava muito em misturinhas caseiras. Eu botava na máscara de argila, Às vezes, eu misturava ali no algodão uma gotinha com um tônico. Às vezes, eu passava ele puro, quando eu tava com aquela espinha enorme, inflamada, que é o Tea Tree Oil, que é o óleo de melaleuca. Esse óleo, ele tem propriedades bactericidas, cicatrizantes, seborreguladoras, então, ele é excelente. Pra mim, de todos os óleos essenciais, Esse é o melhor de todos, pra quem tem a pele oleosa, pra quem tem a pele acneica, por causa de toda essa ação dele. Então, ele seca a acne bem mais rápido. Você pega uma gotinha do óleo, passa ali em cima da espinha antes de dormir, e no dia seguinte, ela já tá bem menos inflamada. E por ser um produto mais natural, que não tem ácidos na composição, ele não sensibiliza a pele, pelo menos a minha pele, ele nunca sensibilizou, nunca descamou, nunca deixou irritado, avermelhado. O único ponto negativo da melaleuca é que ela tem um cheiro bem forte, bem herbal, que pode incomodar algumas pessoas. A mim não incomodava, na verdade, eu já tava acostumado com o cheiro dela. Mas é um óleo essencial excelente pra quem tem pele oleosa, pra você fazer essas misturinhas, como eu falei, botar uma gotinha na máscara de argila, misturar no tônico, na hora de aplicar no rosto, ou usar ele puro em cima da espinha. Então, esses são cinco produtos que me ajudaram muito no controle da acne e da oleosidade. O produto que mais me ajudou nesse sentido, ele não tá nessa lista, é o ácido retinóico, é o Vitanol. Eu não coloquei ele nessa lista, ele é um bônus, né, gente? Eu não botei ele nessa lista, primeiro porque ele é um medicamento de venda controlado, ele precisa de receita médica. E segundo, eu tenho uma playlist aqui no canal só sobre o Vitanol. Eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Até o momento da gravação desse vídeo, tem cinco vídeos gravados sobre o Vitanol lá nessa playlist. Então, eu conto toda a minha rotina com ele, toda a minha experiência, como que eu faço, o que eu associo com ele. Então, tudo que vocês precisam saber sobre o Vitanol tá lá nessa playlist. E ele foi, realmente, o que deu jeito na minha pele. Eu não abro mão desse medicamento. Mas esses outros produtos que eu falei, eles podem, inclusive, ser utilizados junto, né, na mesma rotina com o Vitanol. Você pode passar o Vitanol no dia, um desses produtos no outro dia, ou usar algum desses de manhã, outro à noite. Isso vai ser decidido dentro do consultório do dermatologista. Vai ser ele que vai dizer pra você como você vai utilizar. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, eu conto com o seu like, o seu comentário. Se você conhece algum produto que te ajudou a controlar a sua acne, conta aqui embaixo pra gente ficar sabendo também. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande! E... E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.